Simples, pesado, rústico, musical e a paixão de muita gente interior afora. O carro de boi foi muito usado para transportar o que era produzido nas fazendas para a cidade. Foi um dos primeiros meios de transporte do nosso país e em algumas regiões como Ipuyuna, no sul de Minas, os carreiros, condutores do carro de boi, fazem questão de manter a tradição. Seu José Olímpio, de 64 anos, sai da cidade pelo menos quatro vezes na semana para ir até a casa que tem na zona rural. A primeira coisa que faz é colocar o carro de boi para trabalhar. São 60 anos acompanhando um carro e puxando boiada. Paixão maior não há. O carro de boi para mim representa uma coisa muito importante que me dá muita alegria, prazer. Enquanto a gente está carregando aqui o carro preparadinho para cantar, você toma um café cedo para sair, né? Isso é normal. Se chegar a hora do almoço, se tiver almoço, ou anti-almoço, se não tiver, você está trabalhando do mesmo jeito, você nem sabe o que você precisa almoçar. É um mistério de Deus tão grande que você não passa fome. Enquanto você toma uma vazia d'água, né? O grande amor de um carreiro é o carro de boi. É o carro de boi, é. E seu Olímpio faz questão de passar todo esse carinho com o carro, com os bois, para o neto. Eduardo acompanha o avô nas andanças, nos desfiles e nas atividades no campo. Aos 10 anos, sabe guiar o carro de boi e defende que esse costume não pode acabar. Não pode acabar essa tradição, é muito bonito. Eu quero continuar desde quando eu virar mais grande, desde quando Deus me chamar, eu vou ir. O carro de boi é tão importante para os carreiros da cidade que a tradição dos desfiles é mantida. Seu Olímpio é um dos organizadores e divulgadores da festa. Faz questão de convidar pessoalmente os moradores da cidade. Ipuyuna recebe carreiros de cidades vizinhas, como Congonhal, Caldas e até do interior de São Paulo. O evento é uma forma de manter a tradição e passar para outras gerações. Ajude com que essa tradição não se perca no tempo, né? Que essa tradição seja mesmo passada de pai para filho. E a gente vê isso nos desfiles. São crianças que ajudam os pais a carrearem os bois, né? Então a gente vê assim, ó, no dia, na hora, que as crianças fazem parte do carreiro, fazem parte do desfile de carreiro, né? E a gente vê que essa tradição está sendo passada e respeitada por elas. Outro apaixonado pelo carro de boi que não abre mão dele nas atividades da roça é seu Ivo. Há 50 anos, ele corta as estradas de Congonhal, levando milho, carvão e outros produtos do campo. Puxar de tudo. Lenha para queimar, morião para fazer cerca, puxa milho para despesas, né? E mais uns desfiles, né? Dá um jitoro, ar à terra também. Tantos anos guiando o carro de boi, história é o que não falta. Principalmente aquelas situações engraçadas. Isso tem, né? Às vezes tomba o carro, dá trabalho para arrumar, né? A gente sozinha, faz muita força, né? E já aconteceu, né? Só lembra de algum assim para me contar? É, lembra? Isso aí já aconteceu. Você vai indo, sobe no cupim, tomba, dá trabalho para arrumar. A gente só carrega sozinho. Nem precisa sair de casa para ver que um carro de boi está passando na estrada. O sonho emitido, principal característica, já anuncia a passagem. É como escreveu o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Prefiro o carro de boi ao automóvel. É mais musical. Música Lá se vai seu Ivo levando lenha. Mais uma vez no carro de boi. Os carreiros contam que o segredo para o canto sair bonito é na hora de fabricar. Tem que colocar as peças no lugar certo e usar madeira boa. Seu Vicente indica jacarandá, pereira e o jatobá. Outros tipos de madeira podem comprometer o que o carro de boi tem de mais valioso. O segredo para o carro cantar bem vai muito da madeira do par de roda. Se não for uma peça de madeira bem corridinha, sem nó, sem revezo, ele não é bom para cantar. Tem que ser uma peça de madeira bem igualzinha, sem ser coxada, sem ser torta. Uma peça bem corridinha, sem nó, que aí você coloca um par de chumaço em cima da cantadeira, canta sozinho. Você puxa o carro e ele canta. Ele marca a madeira daqui, fura dali, serra, corta, tudo calculado para que nada dê errado. A fabricação do carro requer concentração, além do conhecimento. Bom, depois que o eixo já está pronto, o senhor já encaixou as rodas, e agora, para dar o canto do carro? É o chumaço aqui, o chumaço na minha mão. Ele vai aqui, nesse lugar que está aqui que vai o chumaço. E a perna de xerra vai, os dois cocão aqui, ó. É onde aperta a cantadeira aqui. Fica o chumaço e os dois cocão na cantadeira. Então, onde faz cantar é porque ele vira aqui, ó. Entendeu? Em cada conversa dá para ver brilho no olhar. Sentir a alegria deles em contar histórias, a paixão na fala. E o som do carro faz a gente ficar arrepiado. Até mesmo porque percebemos o quanto um carro de boi vale para um carreiro. É mais que um meio de transporte, companheiro de viagem, objeto de decoração. Como bem resumiu o seu olímpio. É o amor da vida deles.